Ouvir Meu amor Tu pediste um tempo e eu disse tá bom Disser-se que era pra pensar melhor Porque eu erra, vai demais, oh baby E como diz um velho ditado Que quando perdes tu dá mais valor E só hoje é que eu percebi Ouvi dizer que já tens um outro alguém Que ele te faz tão bem Que é o melhor que já te apareceu Que eu não fui bom nem pra ti Não te fico muito feliz E já encontraste o teu nome Hoje é quem me manda 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 Dizes só o teu pulmão, a tua respiração Só que isto eu nunca vi Sinto que ele está no meu lugar Que tento ser eu a te amar, baby E te apoia nos momentos incertos Mas baby, eu já tenho um outro amor E ele me faz tão ruim É o melhor que já me apareceu Tu, tu não foste bom pra mim Não fizeste-me feliz E já encontrei o meu Romeo O Geli quem manda? O Geli quem manda? O Geli, O Geli, O Geli, O Geli, O Geli, é O Geli quem manda? O Geli quem manda? O Geli, O Geli, O Geli, O Geli, é O Geli, O Geli, é O Geli não tenha de ser eu A te dar amor A te dar mal E veste o teu tempo, amor E veste o teu tempo O Geli quem manda? O Geli, O Geli, o Geli, o Geli, é Oh, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá, eu sei lá. Eu sei lá, 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 eu sei lá E aí